Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas, vamos lá para mais uma videoaula, né, aprender, colocar aí os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos ao que a Pró vai explicar, para que essa aula seja aí uma continuidade, né, do que você já está aprendendo e através dela você consiga responder as atividades que sua Pró ou seu professor preparou para você fazer de casa. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Nossa aula agora de linguagens e nós vamos estudar sobre ã ou ã na terminação do V. Quando a Pró fala assim separadamente, né, ã ou ã, dá até para a gente identificar a diferença. Mas normalmente, quando essas terminações aparecem no final dos verbos, a gente confunde um pouco, porque o som, né, fica muito parecido. E aí sempre surgem dúvidas de quando utilizar o final ã ou final ã no final de alguns verbos. E a gente vai perceber, né, no decorrer desta aula, que a utilização dessas terminações tem indicações diferentes. Então, a gente vai entender aí como é que eu sei se eu uso ã ou se eu uso ã. Vamos lá? Para iniciar, a Pró colocou a imagem aí deste coral, né, de um coro, crianças cantando, quem canta seus malos espanta. Já ouviram aí esta expressão? Pronto. O coro aí, ou coral, é um grupo, né, de cantores que são organizados de acordo aí ao tipo de voz que cada um tem. E aí são frequentes em igrejas, em escolas e outras instituições, ou mesmo outros grupos, né, que resolvem se organizar para cantar os mais diversos tipos de músicas que existem. Mas a Pró não está aqui para falar de coral, né? O coral aí foi só uma ilustração, porque a partir dessa imagem a gente vai dar seguimento aí à nossa aula. Observando essa imagem aí do coral, vamos formar frases? Vamos lá. Quais frases aí vocês pensariam ao observar aí o desenho, né, desse coral, dessas crianças se apresentando, cantando? A Pró formou aqui, ó, uma frase, ó, o coral se apresentou. Nessa frase que a Pró aí colocou, o coral se apresentou, vocês conseguem identificar o verbo? Pronto. A Pró já até destacou, colocou em uma outra cor, né, tá em azul o verbo. Apresentou. E aí a palavra aí que é verbo é apresentou. Se é para apresentar, sabe, em que tempo esse verbo está? O que vocês me diriam, ó? Apresentou. Está no passado. Vamos ver aí outra frase? Depois da apresentação aí, a professora do coral ficou orgulhosa. Vamos identificar o verbo desta frase? Ficou. O que vem do verbo? Ficar. Primeira conjugação, ó, verbos terminados em AR. Pronto. E o tempo ficou. Então, está se referindo a uma ação que já foi realizada. O tempo, então, aí é passado. Aí a Pró escreveu mais uma frase. As crianças cantaram uma bela canção. Vamos lá identificar o verbo desta frase? Então, cantaram. Então, cantaram é o verbo que vem aí do verbo cantar. Primeira conjugação terminado em AR. Isso aí. E aí também está se referindo a algo que já foi feito. Então, está no passado. As crianças cantaram uma bela canção. Observe aí a terminação do verbo desta terceira frase, da última frase que a Pró falou. As crianças cantaram uma bela canção. Cantaram. Nesse caso aí está terminado em O-A-N. Será que a Pró escreveu corretamente? Cantaram ou cantarão? Se a gente quer se referir a algo que já aconteceu, ou se a gente quer se referir a algo que ainda vai acontecer, vai haver variações aí entre cantaram ou cantarão. Mas nesse caso, onde a Pró empregou os verbos todos no passado, né? Nas outras frases, é mais lógico, mais óbvio que esse verbo também esteja no passado. E aí a Pró escreveu, será que escreveu corretamente? É cantaram ou cantarão? Vamos observar. De olho nos verbos do texto. Aqui a gente tem uma outra situação. A Pró colocou aqui, ó, um pequeno textinho, né? Chamada aí o jogo de bola. E aí, diante de tantas palavras que aparecem no texto, aparecem também alguns verbos. E a gente já viu na aula anterior como os verbos são importantes na construção das frases. Para que a gente entenda, né? Para que a gente compreenda o sentido da frase, que juntas aí vão formar o texto. É necessário que os verbos apareçam. A gente já percebeu quantos verbos fazem falta quando não estão presentes na construção das frases. E aí, nesse textinho, aparecem vários verbos. Mas vamos fazer a leitura. O jogo de bola. João e Rafael gostam muito de jogar bola. Depois que chegam da escola, eles vão para o campinho que fica perto da casa deles. Logo, o jogo vira uma festa. A meninada da rua se reúne para jogar com eles. Os meninos animados jogam, jogam e não se cansam. Ah, como é bom ser criança. Entre as palavras que aparecem no texto aí, quais palavras nós poderíamos identificar como verbo? Olha, gostam, chegam, vão, jogam, jogam. Pronto, e cansam. Existem outros verbos aparecendo aí no texto. Mas a Pró identificou apenas os que estão terminados em AM e os que estão terminados em AM. Que são os verbos que a gente está estudando nesta videoaula. Então, gostam, chegam, vão, jogam e cansam. Jogam aparece aí duas vezes, mas a Pró colocou apenas uma vez aqui para a gente identificar. A maioria dos verbos estão terminados aí em AM, né? E apenas vão está terminado em AM. O AM, o A com o TIO e o O. AM ou AM na terminação do verbo? E agora aí, a gente já percebeu que existem algumas diferenças. Se não, não teria essa colocação em momentos diferentes do texto. E como é que eu sei quando eu vou escrever um verbo, né? Quando eu vou conjugar um verbo, se eu termino ele com AM ou se eu termino ele com AM? AM e AM são terminações verbais indicativas da terceira pessoa do plural. Indicam, contudo, tempos verbais distintos. Então, essas terminações, elas vão aparecer para a terceira pessoa do plural. Que é o quê? Eles ou elas. Mas elas vão indicar tempos diferentes. Então, lembrados aí que os tempos podem ser presente, passado ou futuro. No caso, essas terminações, embora elas sejam usadas aí para a mesma pessoa, que é a terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Elas são usadas em tempos diferentes. A terminação AM, ela indica o tempo passado. Então, olhem só os exemplos. Ontem aprenderam. Ontem começaram. Ontem ouviram. Ontem passearam. Ontem pintaram. Ontem beberam. A palavra ontem, aí, ela foi utilizada só para indicar, né? Que esses verbos estão entregados no passado. Estão indicando ações que foram realizadas no passado. Então, a palavra ontem aparece, mas eu poderia utilizar, antes desses verbos, justamente a pessoa que é indicada por cada verbo desse, que é a terceira pessoa do plural. Então, poderia ser. Eles aprenderam, elas começaram, elas ouviram, eles ou elas passearam, eles ou elas pintaram, né? Eles ou elas beberam. Então, o ontem aí é só para identificar melhor, fazer com que vocês visualizem melhor que essas ações indicam ações já praticadas. Então, quando a terminação é AM, os verbos estão no passado. E quando o verbo termina aí em AM, o A contiu e o O, essa terminação aí, ela já indica um outro tempo, indica o futuro. Aí, a Pró também colocou a palavra aí, ó, para poder identificar, não é? Essa passagem do tempo. Então, a Pró utilizou amanhã. Amanhã aprenderão. Amanhã conversarão. Amanhã ouvirão. Amanhã passearão. Amanhã pintarão. Amanhã beberão. Então, todos aí estão no futuro. E esse amanhã poderia sair e utilizar justamente a pessoa, né? A terceira pessoa do plural. Eles ou elas aprenderão. Eles ou elas começarão. Eles ou elas ouvirão. Eles ou elas passearão. Eles ou elas pintarão. Eles ou elas, elas beberão. Então, a gente vai observar aí a diferença. São os mesmos verbos, né? Primeiro verbo aprender, terminado em ER, segunda conjugação. Depois tem o verbo começar, terminado em AR, primeira conjugação. Ouvir, terminado em IR, terceira conjugação. Aí vem passear, terminado em AR, primeira conjugação. Então, pintar, também terminado em AR, primeira conjugação. E beber, terminado em ER, segunda conjugação. Mas a gente observa que eles têm terminações diferentes. E a gente já viu também, na aula anterior, que as terminações dos verbos, né? Elas são indicativas do tempo. Então, elas vão se modificando de acordo com o tempo que elas estão representando. E quando usar a terminação AN? A terminação AN é usada em formas verbais referente ao passado. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação aconteceu em um momento específico do passado. É a terminação da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Ou da terceira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, a gente observa ela aparecendo aí no modo indicativo. Em dois tipos de pretérito. No pretérito perfeito, ou no pretérito mais que perfeito. Embora aí o pretérito mais que perfeito não seja algo habitual, né? A gente não utiliza muito, né? Os verbos aí conjugados no pretérito mais que perfeito. Na mesma intensidade, na mesma quantidade de vezes que nós utilizamos os verbos conjugados no pretérito perfeito. Lembrando aí que pretérito significa passado. Então, é mais comum aí no pretérito perfeito pela sua utilidade, né? Nos nossos diálogos, nas nossas comunicações, nosso processo de comunicação. Mas ela pode aparecer também no pretérito mais que perfeito. E isso nos dois, na terceira pessoa do plural. Eles ou elas. E quando é que a gente usa a terminação AN, continuando? Então, as terminações do pretérito perfeito do indicativo. A gente vê aí, ó. Verbos da primeira conjugação, né? Que a gente já viu que são os verbos terminados em AR. Nós podemos usar também nos verbos da segunda conjugação, terminados em ER. E também nos verbos da terceira conjugação, terminados em IE. Como é que essa terminação, ela aparece? Ela aparece conservando o radical da palavra, né? O radical do verbo. E a gente já viu que é radical. Radical é a parte principal da palavra. A parte que é conservada em todas as modificações que a palavra sofre, né? Quando a gente acrescenta aí os afixos, os prefixos, os sufixos. Que a gente já viu que são pedacinhos de palavras que são acrescentados depois ou antes, né? Das palavras. No caso aí dos verbos, se acrescenta um final a esses radicais. Então, a gente vê, por exemplo, o verbo aí chegar. Se conserva aí a palavra até a letra G, né? E o final, ele é modificado de acordo com o tempo e o modo que esse verbo está representando. Então, foi aí, ó, acrescentado o final a ADAM. E aí, terminado justamente em AN. Estão percebendo? Nesse outro verbo aqui, que é o verbo COMER, que é da segunda conjugação, porque terminei EG. E se conservou também o radical, não é? Até a palavra, é até a letra MO, COM. E se acrescentou ao final, eram. E a gente observa bem a presença aqui do AN. Na terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. A gente observa também o uso do radical, que nesse caso aqui vai até a letra T, tá vendo? Parte. E o final, IRÃO. Que também conserva aí, ó, que também leva aí o AM no final. Representando aí essa terminação que indica passado. Então, vamos ver aí em algumas frases, né, exemplos desses mesmos verbos conjugados aí dentro das frases. De uma forma prática. Exemplos com o AN. Olha só, eles chegaram. Como é que a gente pode colocar dentro de uma frase? Ontem os meus pais chegaram de viagem. É interessante a gente observar que por mais que a gente coloque eles, e identifique aí, ó, como eles, terceira pessoa plural, né? Eles, essa palavra aqui, esse pronome, ele não precisa aparecer na frase, né? Ele pode ser substituído aí por outros nomes. E também tem o mesmo sentido, que também tem a mesma indicação. Sem deixar de ser a terceira pessoa. Porque quando eu falo dos meus pais, eu estou falando deles, né? Estou falando eles. Então, continuo em terceira pessoa. Ontem os meus pais chegaram de viagem. Então, a gente observa aí a terminação AN, se referindo a uma ação já realizada, ao tempo passado. Os atletas correram a maratona na semana passada. Olha só, correram. Então, a gente observa aí o radical, não é? Corre, tá vendo? Ó, corre. Até o segundo B, ó, corre. E o final, erão. E a gente vê a finalização aqui, ó, do AN, indicando algo que já aconteceu. Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos? Uma frase aí interrogativa. E a gente vê aí o verbo dividir, que é da terceira conjugação, porque terminei IR. E a gente vê também a conservação do radical, não é? Que vai até aqui a letra B, ó. Divide até a letra B. E a finalização da palavra com o pedacinho da palavra aqui, ó, IRÃO. Esse final, IRÃO. Terminando aí em AN, indicando também o tempo passado. Agora, a gente vai ver o AN, né? O A com o TIO e o O. A terminação AN, ela é usada em formas verbais referentes ao futuro. Então, o AN, né, com N, ao passado. E o AN com o TIO é usado em formas verbais referentes ao futuro. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá no momento específico do futuro. Então, se refere a algo que ainda vai acontecer. Essa terminação, a gente já viu, ela também corresponde à terceira pessoa do plural. Mas aí já não vem para o passado. Então, aí o futuro do presente e também o modo indicativo. E aí, continuando, o que a gente percebe? Terminações do futuro, do presente e do indicativo. Então, vamos lá. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. E a gente tem como exemplo aqui o verbo CHEGAR. Então, se conserva o radical, ó, radical mais ARAM. O radical vem aqui até a letra G, tá vendo? E aí, o final ARAM. E a gente vê a presença aí do A com o TIO e o O. Na segunda conjugação, a gente tem como exemplo aqui o verbo COMER. Termina em ER. Então, pertence à segunda conjugação. Do mesmo jeito, a conservação do radical, tá vendo? Até a letra N, ó, COM. Mais o final ERAM. E a gente vê aí, ó, o A com o TIO e o O indicando o futuro. E na terceira conjugação, a gente vê a palavra PARTIR, terminada em IR. Também a conservação do radical, né? Até a letra T, ó, PARTE. E o final IRAM. E a gente observa aí a presença novamente do AN. O A com o TIO e o O, porque está indicando o tempo futuro. E a gente vai ver agora a utilização de palavras com essa terminação nas frases. Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Então, enquanto a outra frase estava, ó, amanhã os meus pais chegarão de viagem. Aqui já aparece. Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Então, a gente observa. Enquanto o chegarão corresponde a algo que já aconteceu. O chegarão corresponde a algo que ainda vai acontecer. Então, o AN se refere ao passado e o AN se refere ao futuro. Olha só, os atletas correrão a maratona na próxima semana. Então, é diferente de dizer os atletas correrão. Quando eu digo os atletas correrão, ó, com A, TIO e O, eu estou me referindo a algo que ainda vai acontecer. Então, eu estou me referindo ao tempo futuro. E aqui a última frase. Vocês dividirão a despesa entre todos. Quando chegarmos à empresa, vocês dividirão. Olha só, vocês dividirão. É diferente, né? Então, a gente percebe que a terminação AN, AN, corresponde a ações do passado. E aí, tem algumas questões para a gente pensar, né? Às vezes, quando a gente fala rápido, a gente já tem até a impressão de que eles têm a mesma pronúncia. Quando a gente fala mais devagar, a gente percebe que existem, sim, né? Algumas diferenças no som do AN e do AN. Em relação à pronúncia, né? Do AN e do AN, nós podemos ter a impressão de que eles têm o mesmo som. E, realmente, em algumas situações, até podem ter o som bem parecido. Mas, se a gente falar bem devagar, a gente vai perceber as diferenças no som. E aí, vai perceber também que as utilizações são em tempos diferentes, representam ações aí de tempos diferentes. E aí, fica mais fácil a gente identificar quando é que eu escrevo com AN e quando é que eu escrevo com AN. Então, em relação ao som, é importante a gente observar também que as formas terminadas em AN e em AN, elas são pronunciadas de forma diferente. Com a terminação AN, as formas verbais são paroxítona, tendo a penúltima sílaba como sílaba tônica. Estão lembrados aí do que é sílaba tônica? As palavras, elas possuem sílabas, né? São formadas aí por uma sílaba, por duas, por três, por quatro ou por mais sílabas. E existem aí, entre essas sílabas, a sílaba tônica. Que é a sílaba que a gente expressa em nossa oralidade com mais força. Por isso que recebe esse nome, sílaba tônica. A gente considera aí a sílaba mais forte. Que podem receber acento, não é? Agudo ou circunflexo ou não. E o fato de não receber acento não quer dizer que não são tônicas. Em relação a onde essa sílaba está localizada na palavra, elas são classificadas de forma diferente. Então, se for a última sílaba, a gente chama de palavras oxítonas. Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba, a gente chama de paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, a gente chama de proparoxítona. No caso aí das terminações, né? Dos verbos terminados em yang, Eles aparecem em formas verbais que são paroxítonas. Ou seja, aparecem em formas verbais em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. A gente pode observar aí, ó. Nesses verbos que estão com as sílabas separadas. E a gente consegue identificar, ó. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram e leram. Então, a gente observa que a sílaba tônica, ela não corresponde à última sílaba. Ela corresponde à penúltima sílaba. Existe aí uma forma bem interessante da gente conseguir identificar a sílaba tônica, né? Das palavras. É falar a palavra como se a gente estivesse chamando alguém. Então, a gente fala assim. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram, leram. Então, a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, a gente identifica aí com sílaba tônica. Quando a gente fala desse jeito, fica mais fácil identificar onde essa sílaba está. Então, a gente observa aí que em todos os verbos onde a terminação ân apareceu, a sílaba tônica corresponde à penúltima sílaba. Então, são palavras aí, ó. Para o que sílaba. Com a terminação ân é diferente. As formas verbais, elas são oxítonas. Tendo a última sílaba como sílaba tônica. A gente vai ver agora alguns exemplos, ó. Cantarão, brincarão, dançarão, comerão e lerão. Vamos aí falar como a Pró ensinou, ó. Como se eu estivesse chamando alguém. Cantarão, brincarão, dançarão, comerão, lerão. Então, a gente observa aí que a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade é a última sílaba que corresponde justamente à sílaba onde a terminação ân aparece. Então, existe aí essa diferença, né, na entonação, porque aí a forma como a gente fala as palavras, ela vai mudar, já que a sílaba tônica a gente pronuncia de forma mais forte, né, de forma mais expressiva quando a gente pronuncia a palavra. Então, esse som, isso vai interferir no som da palavra. Então, às vezes a gente fala assim muito rápido, ah, eu não consegui identificar se é com ân ou com ân. Mas falando devagarzinho, a gente vai conseguir perceber, sim, que existe uma diferença no som. E, principalmente, se eu quero me referir a algo do passado, eu vou utilizar o final ân. E se eu quero me referir a algo que ainda vai acontecer ao futuro, eu vou terminar esse verbo com ân. E aí, por enquanto, é só isso, né? Agora é com você. Dê seguimento aí diante das orientações que a ProLiveu para conseguir concluir sua atividade. Pensei na atividade que a sua Pro ou o seu professor preparou para dar continuidade à etala de linguagens. E a gente se encontra num próximo momento. Até logo, viu, turma? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto